E aí galera, beleza? Apolo Grapele Games com mais um vídeo de FIFA 20 Trazendo pra vocês hoje o DME Monstro do Lago Ness e a Múmia Nas minhas duas contas, né? Eu tô com uma continha secundária agora Já tem um tempo já E... Antes de mais nada, pessoal Agradecer aqui o apoio de todo mundo no canal Como vocês podem ver, a gente vai vender o Messi Já tô com quase um milhão e meio aí na conta Eu vou fazer uns trades aí, né? Se a gente consegue dobrar as dinheiras até os tots, né? Pra gente montar um timezinho legal Agora eu não tô afim de montar time não Muita coisa cara, muita coisa hypada E o FIFA tá uma bosta, né? Então vamos fazer o que a gente gosta Que é DME e abrir pack Nas duas contas, o Monstro do Lago Ness É bem simples de fazer Tô até tomando um cafezinho aqui Hum... Eu usei a galera aqui da... Scott Premier, usei oito jogadores, né? Porque quanto mais química, melhor, né? Já que pedia oitenta de entrosamento Tinha que ser no mínimo cinco, né? Ouro Então aqui eu misturei aqui a galera da Alemanha Né? E pedia também três raros, né? Bati quatro raros aqui Tá muito fácil de fazer esses DMEs Ainda bem que a IEI tá mandando os DMEs legais E os packs são bons, viu? Os packs são bons, melhores até Do que os packs de alguns DMEs que ela tem mandado, né? Então a gente terminou aqui o Monstro do Lago Ness De antemão, pessoal Já peço pra você deixar o like Beleza? É muito importante O seu like no vídeo Ah, pô, mas eu tô deixando Mas só tem gostei E não gostei É porque tá no modo hater Tá no modo hater, né? Que é pro hater É... Deixar o dislike dele lá bem à vontade, né? Um abraço também pro hater, né? Que Jesus abençoe ele Toda a família dele, né? Você sabe quem é, pô? Sei, mano Sei quem é Ah, gente boa Eu nada contra ele, não Só não quero mais amizade com ele Tá bom? Então vamos lá, então Pacote hora do Prêmio Eletro de Jogadores Agora a gente vai pro Amúmia Amúmia Funciona assim Eles pedem Que você coloque apenas um jogador Da Inglaterra, né? Mas quer dizer, no mínimo um, quer dizer Eu pus todos os 10 da Inglaterra E o DME deu 100% de entrosamento Você só tem que prestar atenção Que não pode colocar mais de 4 da mesma liga Então lá vai a dica de trade nos vídeos de DME do povo Jogadores ingleses de outras ligas Provavelmente vão subir Tem dois dias ainda pra fazer esse DME Tá muito fácil de fazer Então tá aí, eu fiz desse jeito Se você quiser fazer igual ao meu Fica à vontade E eu vou finalizar aqui Beleza? Agora eu vou voltar pra minha segunda conta Que lá também tá feito, né? Pô, mas tu não já vai abrir aqui não os packs? A gente pode abrir logo, né? Pra ver o que que vem, né? De repente Galera, eu tô muito feliz Porque eu achei Deixa eu abrir os packs Eu quero mostrar pra vocês É, eu achei aqui, mano Eu não, né? O inscrito meu achou, né? Olá, joia do FIFA Ele achou aqui pra mim É... Uma blusa Que tem o meu nome Né? Um uniforme Olha isso aqui, mano Olha isso aqui Ah, porque vocês ainda tão vendo, ó Porque minha câmera tá em cima, velho Poxa Mas tá aqui, ó Dá pra vocês verem aqui do lado, ó Tá vendo aqui, ó Tem P-O-O-L É do Envigado, mano Da Liga da Colômbia, ó P-O-O-L Pronto, esse uniforme aqui Eu vou ficar com ele até o final do FIFA agora, mano Até o final do FIFA agora É o uniforme do povo, né? O nosso parceirinho lá Jóia lá Show Brigadão, mano Tamo junto aí Fiquei muito feliz Porque, de certa forma O Rios FC, meu parceiro Tem É... Um emblema lá Que o nome A letra do emblema é R, né? E aí, poxa, cara Eu queria um emblema com a letra P Ou a letra L Mas não tem, né? Então a gente conseguiu pelo menos Um uniforme aí Com o nome Paul, né? Acho que é o patrocínio, mano Não sei Eu vou descobrir depois o que é Vamos lá Pacote Ouro Jumbo 24 itens 24 ouro E 3 raros Vamos ver se a Donnie aí Vai mandar alguma coisa pra nós Telinha chapada Já vou esquipar Normal, né? O que vem de raro aqui nesse pack É consumível, né? Tranquilo Não tem problema Ah, lembrando Eu não gastei nada, viu, pessoal? Tinha tudo no clube, então Melhor ainda Melhor ainda, viu? Vamos lá Guardar é tudo aqui, né? Não viu nada de interessante Acho que até Essas coisas aqui Eu vou dar um kicksell Tá lento pra caramba, mano O sistema Não sei se é só o de vocês Mas o meu tá muito lento Muito lento mesmo Eu acho que é todo mundo, né? Por conta da WL, né? Até porque a galera tá jogando Agora é um pacote prêmio Eletro de jogadores A galera tá jogando na WL Tá reclamando de muito delay Muito delay Essa portinha aqui Já não foi Ruim Né? Vamos sair de dentro do telão É da Espanha Quando é Espanha A gente já fica naquela, né? Poxa Tanto jogador bom Esse aqui é um Que poderia ter vindo azul, né? Mas como tá As duas versões, né? Liberada aí nos packs Então Pode sair qualquer um dos dois Na conta primária A gente viu que Não virou, né? Praticamente aqui Não veio nada de interessante Eu vou guardar Esses dois aqui em cima Porque o lateral esquerdo É da MLS, né? De repente tá pra vender, né? E é de ouro, né? Dicas de trade ao vivo Não, galera Gravadas É isso aí Dicas de trade aqui também Nos vídeos Da PL Games Aqui é que lá eu salto uma Se você prestar atenção Em tudo que eu falo No vídeo Com certeza Você vai Ficar sabendo aí De dicas de trade Deixa eu fazer aqui O Paranauê Pra poder trocar de conta, né? A nossa placa vai chegar Agora semana que vem, né? Falamos aí com o Matheus Ele disse Pô, daqui pro final Da outra semana Provavelmente tá chegando E aí a gente tá só No aguardo, né? Quando a placa chegar A gente vai tá abrindo aí As premiações de vocês aí Via SharePlay Pra isso você precisa Tá em casa, ok? Na hora da live E aí vai ter Muita premiação pra abrir Eu acredito que vai ser da hora Eu tô tentando jogar lá O Squad Battle Pra pegar as cartas de troca Mas tá muito difícil, mano Eu tô sem tempo pra jogar Tô gravando esse vídeo aqui De última hora Já vou sair Ter que trabalhar, né? iFood iFood me chama E tem umas cartinhas novas aí, né? Quem quiser fazer o OZ aí Não tá tão difícil Eu não tô afim de fazer É da premiação também, né? E os Icon Swaps, galera São 24 tokens 12 de outubro a novembro E 12 de novembro a dezembro, ok? Então aproveitem aí Que dá bastante tempo aí Pra vocês pegarem Tá aí, ó Os novos Ultimate Screens Esse Firmino tá da hora Mas não joga com o premiação Só se fosse fazer um time pool Brasil, igual o Rios fez, né? Tem o Insignia aí também Que tá Esse me interessa O Kroos também Beleza? Galera, já tá pronto aqui Não se preocupe Eu não vou fazer É só abrir os packs Vamos ver se na secundária A gente tem uma sorte diferente, né? Eu vou mandar esse vídeo no canal Até porque A gente tá sem conteúdo Pra esse final de semana Então vamos lá Monstro do Lagunés A mesma forma Eu usei aqui Uma galera aqui É, diferenciada, né? Dá pra fazer igual o meu? Acho que não Porque é todos meus, né? Então já vou até enviar Que é pra vocês não copiarem Ah, pô, não deu certo É porque tava com lealdade, né? Mas é fácil, mano Esse TMI tá muito fácil de fazer Nesse aqui Você pode usar todo mundo Da Scott Premier E uns três ali de ouro De outra liga Entendeu? Muito facinho mesmo Olha como é que tá, ó Sistema lento pra caramba Agora vamos na Múmia Múmia eu usei uns caras da Inglaterra E misturei aqui, né? Ó, usei uns caras da Premier Da Inglaterra E deu uma misturada aqui embaixo Com a Liga da Espanha, ó Deu filé também, viu? Deu 83 Também não adianta vocês fazerem igual o meu Já vou abrir os packs Mais uma vez Sigam a gente Nas redes sociais, galera Arroba PL Games Oficial Aí embaixo Na descrição do vídeo Sempre tem As redes sociais aí Pra vocês seguirem, ok? Então vamos nessa Abrir aqui o primeiro pacote Agora eu vou fazer o inverso, né? Eu vou abrir o outro Depois eu vou abrir O outro Meus pacotes Premier Electro De jogadores Já apertei Vamos ver se vem Ocaute Se vem telinha Se vem telão Se vem devagarzinho Aqui nem telinha, hein? O lei O lei é triste, hein, mano? Vamos pro próximo então Aí parece que Uma desses DMA Mas nervou os packs, mano Tava da hora os packs A gente tava dando As mitadas místicas, né? Essa conta aqui É a conta que tá tirando As coisinhas boas Mas Na primária A gente acabou de tirar o mestre, né? Vai dar tudo no clube Pra futuros DMS E abrir o próximo pack Que é um pacote Ouro Jumbo Já apertei Vamos lá, Nuno E aí, 24 itens 24 ouro 3 raros Manda pra nós Um ocautezinho aí Pra finalizar o vídeo Ia ser da hora, né? Pra finalizar ia ser top É, não foi ocaute Então tá aí Galera Fácil de fazer DMS é bom Sempre pra você tá fazendo E violar a fonte Pra você tá fazendo E ter cartas no clube Beleza? Então vou ficar por aqui Vídeozinho rápido aí Deu quase 10 minutos Mas tá Legal aí Foi bom bater uma resenha Com vocês aqui no vídeo Provavelmente Na Segunda-feira A gente abre uma livezinha De manhã aí Pra trocar ideia com vocês Tá bom? Tamo junto então O grupo de membros ainda continua Certo? Galera tá lá Eu tô dando as dicas lá diariamente O Cleverson também Se você quiser participar É só se tornar membro E me procurar no direct do Insta Pô, virei membro Bota meu número lá no zap Beleza? Se a gente bater 25 membros Daqui pra dezembro A gente vai sortear um FIFA 19 Na faixa aí Pros membros Tá ok? E eu, pô Eu não consigo ser membro Eu posso também participar do sorteio? Pode A gente vai sortear um FIFA Lá no Instagram Se a gente bater 1 mil seguidores Aí tá mais difícil, né? Mas vocês que mandam na bagaça Tamo junto Beijo no coração Eu vou nessa Fiquem com Deus Falou Até a próxima